MÚSICA 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 ... No esquema, direto sem refrão Mandando aqui agora, uma nova canção Cantando de skate, jardim américa e não se mude Feio de hip hop, estilo rap mood Pode crer, cantores país Hip hop show, como eu sempre quis Brasil tipo assim, viajar pro litoral Mantando de skate, de elite, coisa e tal É mais uma ilusão, vivendo no dilema Com o pé no chão, também não tem problema Coração do tipo a mil, no tic-tac Pega de elite, pra quem não se encaixa Pode crer, isso aqui, vivendo sem problema Curtindo o esquema, ou, aqui então Hip hop show, treta sem ilusão Mandando aqui agora, direto sem retão No freestyle, você vê, escrita e representa Do mic na mão, vem se te orienta Pode crer, tipo assim, em um minuto fazendo Quem tem o som, estilo peneno Pode crer, só eu, tô com o pé no chão Mantando hip hop, que é pura sensação Pode crer, valeu, tô saindo fora Cantando uma viagem, vou começar agora Sempre saindo no lugar, tipo assim Mantando hip hop, pá Não é pra mim, pra você também Fazer entender Fora sensibiloso, também pode crer É nóis no esquema, tá, no tic-tac Mantando hip hop, então Esse sim, a gente pode crer É assim, no super plancha Mantando hip hop, tipo na Zeilândia